A cadeira, os que é que manda a quê? Mau! Se a Fátima me permitir, gostaria também de anunciar que iremos criar também um imposto que irá incidir sobre as semanadas das crianças e dos jovens. Oh, Sr. Ministro, feche também aqui no Acre, porque sempre que ele abre é para aumentar os impostos. E vamos fazer um breve intervalo. Não saiam do vosso lugar, eu vou tentar pôr a ordem aqui no estúdio, sobretudo nesta plateia que hoje está, especialmente tumultuosa, e vou também te dizer ao meu querido convidado preto de cabeleira. Ora, para lhes fazer aquele número em que ele pega na cadeira com a dentadora. Esse não era eu. Pois não, era o da pasta medicinal culto. E eu a pensar que era o mesmo, só que lá está com cabeleira loura. Mas olhe lá, não se ajeita. Tanto lá com este banho que você tem uma dentadura tão alta. Manel, 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 estou chocada, sabe? Então, por aquilo da madeira... Não, não é madeira isso, enfim, isso já nem embola, bolas, bolas, bolas. Saiu esta semana uma notícia triste de que um português terá sido escravizado em Espanha e foi mesmo trocado por um automóvel, Manel. Ei! Por um automóvel, Manel. Eu estou mais chocado, Maria, sabes porquê? Porque eu aposto que o teu centro português foi trocado por um chasse velho. Mas não apostes, foi de certeza. Até me disseram, se entregares num stand um português para a BAT, a única coisa que recebes em troca é um fio de panda de 89. Sim, olha, Maria, a mim o que me anda a preocupar é o facto do El Mais Fraco ser apresentado por Pedro Granger. Preocupa-te. Eu até gostei de ver. Tenho medo é que o apresentador morra o terceiro episódio. Pois, e não é só isso, Maria. Eu aposto que ele vai chorar quando tiver de dizer, Maria, você é o El Mais Fraco. Adeus. Não, sabes o que é que eu acho estranho? E acho que aí sim ele vai chorar. Quando um dia onde aqueles concorrentes, como havia aquele engenheiro cheio de cultura, se vieram para ele e disseram assim, olha só lá, toma-se você que é um miúdo, está-me a mandar embora, esteja-me a caladinho. Pedro Granger. Bom, agora fugindo um bocadinho ao âmbito da televisão, soubemos esta semana que houve menos de 3 mil colocados no ensino superior. Bom, mas ó Manel, eu peço desculpa, mas eu acho isso bem, acho ótimo até. Porque isto deve dar assim por alto, que é menos de 1413 pessoas a cantar. A mulher gorda, a mim não me convém, não me convém, eu não quero andar na rua, coisa de ninguém. Bom, o primeiro-ministro devia preocupar-se com isto, de facto, mas ando ocupado com outras coisas, enfim. Fico aqui. Obrigado. Obrigado. Eu tenho que me despachar porque hoje é um dia muito importante para mim. Ah, que importante é que você deve, vais aumentar outra vez os impostos, não é? Olha, assim, a vizinhança já não olha para nós com a mesma cara com a coitada. É verdade ou é mentira? Está aqui o agente Silva que não me deixa mentir. Ah, vou lá lá embaixo na porta. A dona Cudil, que até é muito simpática, já olha para mim como se tivesse que ter as medidas do IVA. Mas tu não é descansado, não vou me despachar. Hoje é um dia muito importante porque, Lorena, não te lembras de nada? Faz três meses que eu... O quê? Que tu és o primeiro menino. Que eu sou o primeiro menino. Quer fazer, quer dizer, quem diria? Três meses que a gente temos policial porta. O agente Silva alguma vez. Eu vou fazer para o jantar o quê, para a gente comemorarmos. O quê? Para comemorarmos o quê? Cachupa! Não, não podes falar nisso, Lorelinha Começa-me a ganhar uma força, Lore. Oh Lore, está aqui. Cachupa! 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 Eu vou até lá abaixo para a porta Cachupa! Oh Tose, ainda estás assim querido? Os miúdos já tomaram pequeno almoço e vão para a escola e tu assim... Desculpa vida, gostaria-me que o trabalho já vá aqui A preparar um discurso e... A preparar um discurso? Tu levantas-te e começas logo a trabalhar Bem, a verdade é que eu nunca sei quando é que estás a dormir Ou a trabalhar ou vice-versa Despacha-te que hoje tenho que ir às caldas fazer as contas da farmácia Olha o que é que eu me lembrei para atirar ao passos Este governo está a dar cabo, repara bem A dar cabo da classe média portuguesa Isto é o que em ciência política se chama um soundbite Ainda bem que me falas nisso a ver se eu não me esqueço de te trazer a medicação Despacha-te, pô! Despacha-te, pô! Oi, Olves! Olves! Parabéns! 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 São 3 meses! Aliás, estamos todos de parabéns. Eu, por acaso, nunca pensei que, ao fim de três meses, com as medidas que nós tomámos, ainda não tenha havido um ti, um riote, como aquele que houve em Inglaterra. A ideia é aplicar medidas de uma tal austeridade que os portugueses vão ficar sem forças para se manifestarem, para pegarem-lhe numa pedra a tirarem-lhe o meu monto, riscar um fósforo. Está tudo pensado aqui para o Gê. Tu e o teu amor negro, Relvas. Amor negro? O que é isso? Os portugueses sabem que as medidas que eu tomei foi para salvar Portugal e os portugueses. Por falar nisso, tenho aqui mais um pacote de medidas que gostaria de anunciar para salvar o país. É para cortar as gorduras. Eu gostava de anunciá-las na TV. Medida número um. Oh, amigas, porquê que você não vai ali tomar um cafezinho e depois à volta? Ah, mais bem desgustinho. O que é que me diz, amigas? Oh, passo, chega lá, chega lá. Foram três meses, pá. Nós conseguimos, foi em conjunto, não é? Tu com o teu charme, eu caminho reto à escavadora. Mas para que é que tiveste em conta? Ah, Relvas, os tempos não estão para isto. Eu espero que não seja nada caro. Não, foi comprado numa loja muito em conta, uma coisa, uma coisa, uma obra de aqui que é para não... Vá lá, deixem-me lá anunciar. Não! Isto faz-me bem. Não acham que eu até já estou a ficar um bocadinho mais dispensado? Não! Não! Entra, Tóze, entra. Obrigado, mestre, Buda Guterres. Já sei que estás com muita dificuldade em adaptar-te a esta nova vida. Sim, estou com alguma dificuldade em encarnar um novo ciclo, mestre. Eu falo muito do novo ciclo. Mas eu não sei o que é o novo ciclo e não consigo arranjar uma maneira de o encontrar, mestre. Todos tentam encontrá-lo, mas ninguém consegue. Porque o novo ciclo não se encontra, por mais que o procuremos. Ele é que vem ter connosco. É como os táxis, quando queremos um, nunca o encontramos. Temos-nos chamar. Mas o que tu tens que fazer é chamar o novo ciclo. Mas há algum número para chamar o novo ciclo? Tipo um número de teletáxis? O que tens de descobrir? E lembra-se, para atingir o novo ciclo, há que dar prioridade às pessoas, ao diálogo e ter muito cuidado com o que se decide. Não podemos entrar no primeiro táxi que aparece. Então, se calhar, não posso atacar o passo, mestre Buda Guterres. Já tinha uma coisa preparada para ele. Já agora, se o mestre puder ouvir, este novo governo está a dar cabo, repare bem agora, está a dar cabo da classe média portuguesa. Ah, a dar cabo, nota em ti, muita exaltação. Respira fundo e lembra-te. Para atingir o novo ciclo, o importante é o diálogo. O diálogo, o diálogo, o diálogo, o diálogo, o diálogo. Ah, mestre, pareceu-me... ouvi-lo com eco, não sei se... Não, isto fui eu que aprendi agora, agora, não. Estou só a curtir, tipo, tipo. Pá, vá, vá. Vá-te embora, bora, bora, antes que eu adormesse. Sim, 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 sim. Ó, Pracinhos. Claro. Olha, esse avental que o Relvas te deu, é mesmo jeito, pá. É bonito, não é? Em que loja é que ele terá comprado isso? Não faço ideia, não, não. Não me dá uma arte, Masterchef. Ah, mas tu és o meu Masterchef. Ah, sim. Oi, tu, 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 tu. Oi, tu, tu, tu. Não me conheço do ar, é? Claro, é na pretinha. Oi. Sim. Olá, Tosé, não te lembras de mim? Sou a Assunção. Assunção? Mas qual, mas qual a Assunção? A Assunção do Coiso ou a Assunção da Coisa? A Assunção. Já não te lembras dos tempos em que eras líder da JTS? Assunção! Da JST? A Assunção? Com quem, então, a Madeira escondeu mais de mil milhões de euros de dívida, Maria? Sabes o que é que me pensa ir ao Alberto João? O quê? Este pai lhe dá um raio, dá-me estaparado, dá-me pequeno. E eu ouvi dizer que aquele homem, aquele austríaco sinistro, que tinha a filha na cave, já lhe ligou. Perguntar como é que ele conseguiu esconder uma coisa tão volumosa durante tanto tempo, sendo que os madeirenses têm antenas. Têm, não. E o melhor é que, no caso do Alberto João, não dá prisão. O máximo que lhe pode acontecer é uma multa de 25 mil euros. Troques, no fundo. É o que ele gasta com o fatinho de rei sol para o carnaval. Mas olha que isso dos mil milhões de euros foi só assim o que descobriram à primeira vista. Porque parece que o Tribunal de Contas está a investigar um buraco de 220 milhões. 220 milhões. Mas será que não podemos fazer como a Grécia e vender Ilha da Madeira? Olha, aquilo é um imóvel, como deve ser. Tem boas vistas, vista de mar, tem um aeroporto. Tem. O pior é que está arrendado a Portugal. E tem daqueles inquilinos que nunca mais saem de lá.